Eu sou o Silvio Pajé, também conhecido como Edgar Franco. Estou aqui para falar brevemente sobre um grande amigo meu, um artista sensacional que eu conheço há mais de 30 anos, que eu comecei a ter contato com ele na segunda metade dos anos 80, um criador fabuloso, um inventor de mundos, que é um dos pioneiros no Brasil a criar o cinema com orçamento praticamente zero. Estou falando do Peter Baestoff, lendário cineasta do underground brasileiro, que começou a produzir os seus filmes no fim da década de 80. E eu já tinha contato com ele naquele início. Eu recebi pelo correio a primeira fita gravada pelo Baestoff, usando uma câmera emprestada de um pastor da cidade dele de Palmitos, que é Criaturas Edionas. Na época eu achei aquilo fantástico, apesar de toda a loucura, a diversão que o filme trazia, porque era uma filmagem totalmente precária, feita com meia dúzia de amigos, era algo altamente inusitado. A possibilidade de você, com uma câmera na mão, uma câmera VHS real, que naquele tempo era razoavelmente possível as pessoas obterem, pelo menos emprestada para criar alguma coisa, você conseguir criar um universo, criar uma história e filmar essa história. E o Baestoff sempre teve como base de pensamento, de reflexão sobre a arte, a independência, o do it yourself, o faça você mesmo. E assim ele continuou por anos e se tornou uma referência nesse tipo de cinema, que ele chama de Gora e Chanchada. Inclusive está lançando um livro sensacional aí para todo o país conhecer de maneira mais profunda o seu trabalho. Ele há alguns anos lançou um livro incrível também, que é o fabuloso Manifesto Canibal, que o nome da produtora que ele tinha era Canibal. Canibal Filmes é conhecida por todo o underground brasileiro. O Baestoff sempre teve esse contato comigo. Eu, na década de 90, participei ativamente de um zine que ele tinha, que é um zine dedicado ao horror, gore, em quadrinhos. Era o ARG, que eu espero que um dia venha a ser também motivo de uma coletânea para marcar esse momento histórico dos quadrinhos de horror brasileiros feitos nos fanzines. E, curiosamente, eu vou ler para vocês aqui, desses nossos contatos, uma fita VHS de um dos filmes do Grande Baestoff, Super Chacrinha e seu amigo Ultrashit em Crise versus Deus e o Diabo na Terra de Glauber Rocha. Um filme de 1997. E aqui tem a carta que está guardada junto com o VHS, escrita pelo Grande Baestoff. Olha que interessante, né? No verso de um flyer de bandas de metal agressivo. E aí o Baestoff vai dizer assim, Tudo ok? Bem, aí vai o Woody Groot surreal estranho Super Chacrinha. Como você vai perceber, é um filme que não tem nada a ver com minha obra antiga. E até mesmo atual. Aliás, aguardo sua opinião sobre o filme, ok? Em 97, quando terminei de montá-lo, fiz algumas sessões testes com os atores e amigos de Palmitos e Porto Alegre. E a maioria dormiu assistindo o filme. A capinha ainda não está pronta. Quando ficar pronta, te envio, ok? O livro, vamos com calma. Se a produção dele toda ficar na minha mão, pode demorar um pouco, pois até início do ano que vem estou cheio de projetos para concluir. Esses dias atrás, dei um toque sobre o livro para o Carli Bortonzola e para a Erika Saeck. Vamos ver o que acham. Mas vamos amadurecendo as ideias. Um abraço, Baestoff. Então você veja, isso aqui é uma carta que tem mais de 20 anos, escrita pelo Peter, aí ó, enviada para mim, nesse tempo em que a gente trocava cartas e a gente estava discutindo aqui a produção possivelmente de um livro que não veio acontecer, mas de um livro que reunia histórias do fanzine Aeng. Eu queria convidar todos a apoiarem o catarse do independente Baestorff, do novo livro dele sobre agora e chanchada e sobre toda a experiência dele de criação de filmes alternativos totalmente underground e com baixíssimo orçamento. É uma experiência única no país. Visitem e apoiem Peter Baestorff. Um abraço do Ciber Pajé. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto